Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu top. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. O que foi o áudio que você colocou no último Instagram? O que foi aqui? É, cara, esse tá rolando agora. Tá rolando agora. Foi em Caraguatatuba. Não entendi o contexto. É, eu tinha um show marcado lá um tempo atrás. Com essa turnê aí do perturbador. Sim. Tava marcado e aí simplesmente cancelaram. Tá. Arbitrariamente cancelaram. Devolveram os ingressos. Aí o show não aconteceu. Eu soube que eu fui pauta na Câmara de Vereadores lá. Que os vereadores supostamente devem respeitar, representar o povo. Parte do povo queria me ver. Mas, ah, alguns não. Sim, mas alguns sim. É. E aí? E aí como faz? Mas aí como eles não querem e eles se acham os donos do povo, aí cancelaram, entraram em contato lá e beleza, ficou por essa. Eu tava com outros shows marcados e eu queria fazer o show antes de encerrar. Eu falei, ó, vamos lá, vamos tentar. Pega um espaço privado, pega um bar, pega um lugar pra, pode ser pra 30 pessoas, mas eu quero ir lá fazer o show. E aí consegui o lugar. Ó, beleza. Aí depois ligavam lá e caiu o show. Supostamente falavam que o que eu fiquei sabendo é que quem recebesse o meu show ia ter problema de alvará com a prefeitura. Foi o que eu fiquei sabendo. Só que aí eu mandei um áudio pro prefeito, ele me respondeu hoje, ainda eu nem postei isso, é o prefeito Aguilar de Caraguatatuba. O que você fala no áudio? Eu mandei falando que eu só quero fazer o show. Falei, olha, você já deve estar vendo o que aconteceu, porque ele bloqueou os comentários na página dele, a galera começou a ir lá cobrar. E aí eu falei, olha, já deve ter visto, tá sabendo o que tá acontecendo, eu só quero ir na cidade fazer um show de humor, contar piadas pra quem quer ouvir. O meu show, diga-se de passagem, nem é um show político. Só quero contar as piadas, pode ser um show inclusive beneficente. Eu estou encerrando a turnê, faço questão de fazer aí, porque eu sei que houve um movimento por o meu show ser cancelado. Isso está inclusive no YouTube, esse vídeo da reunião da Câmara dos Vereadores, isso é algo público, quem quiser pode ver. Onde eles falam mal do show, acham completamente errado o que eu fiz, e eles têm o direito de fazer isso, apenas não de me impedir de contar a piada. Eu só quero fazer o show, eu acho que isso inclusive prejudica a sua imagem, eu não sei se partiu, não sei de quem partiu, mas é uma imagem muito ruim, porque é uma censura. Eu nem fiz o show e vocês cancelaram, é algo prévio. E aí o que ele respondeu é que isso não é dele, acho que é o Fundac, mas assim, tá, não é seu, mas está acontecendo uma censura na sua cidade. Você não vai fazer nada. Então peraí, a Secretaria de Cultura, ou seja lá quem for, o vereador, o cara pode falar, não, isso aqui não entra não, tchau. Ué, mas por quê? Qual é a justificativa? Então assim, está acontecendo uma censura, eu acho que, eu falei, pega mal pra sua imagem, então você talvez seja bom interceder, e não interceder, não digo nem em relação ao meu show, mas em relação ao comportamento das pessoas que estão lá administrando o espaço, né, porque é algo extremamente prejudicial. Total. Extremamente prejudicial. E aí ficou... Isso acontece em vários lugares, né? Já aconteceu em vários lugares. E não faz aqui, faz pra lá. É, o Bullying Art foram 29 cidades, e esse aí acho que ficou em 9, foi uma turnê mais curta, né, teve pandemia. É. Então eu estou no total 30, quase 40, quando completar 40 vou fazer mais uma festa aí, quando fez 20 eu fiz, a festa da censura. 40 cidades que tentaram censurar. Quando bateu 20, eu fiz a festa da censura, com os balões, botei uns bolinhos, umas plaquinhas com todas as cidades e tal, e acho que só a Gazeta do Povo que fez uma matéria sobre isso. Nenhum desses sites de fofoca, esses blocos, e quando dá o problema de um cantor, aí é o que eu te falo. Pô, isso é algo que é uma pauta. Claro. Porra, 20 cidades? Cantor é impedido de fazer show em tal lugar. Porra, em 20? Eu ter problema? Eu ter caso que o cara mandou cancelar o show e aí entraram com uma liminária, eu consegui. Esse foi em Taubaté, era do prefeito, era o Ortiz na época, não sei se ele foi reeleito, acho que não. E aí, um juiz da cidade, por vontade própria, porque ele achou errado o que estava sendo feito e era, ele entrou com um mandato pra eu poder fazer o show no mesmo local. Cara. Porque eu marquei o show, a prefeitura foi lá, cancelou, aí ele entrou com um mandato de segurança, pro show acontecer no mesmo lugar, e aí quando a gente estava chegando pra fazer o show, ele não deixou nenhum funcionário ir pro teatro, o teatro estava trancado. Meu. O show era, sei lá, 8 horas, a produção chegou lá 6, 5 e meio, 6 horas, o teatro trancado, sem ninguém, que era, e lotado, os ingressos todos vendidos. É, eu mandei chamar um chaveiro pra abrir o teatro. Sério? Ah, não. E abriram? Abriu. Mano, mano. Cara, você não sabia dessa? Eu não sabia dessa, velho. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses, assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição.